E o Sesc RJ na estrada nos leva hoje para a Coatiz, que mostra a cultura e as belezas do município localizado na Serra da Mantiqueira. Nosso destino hoje é a Serra da Mantiqueira, na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Vamos até a cidade de Coatiz, é o Sesc RJ na estrada. Em meio ao mar de montanhas, fica o distrito de Ribeirão de São Joaquim. Essa ruína mostra que realmente o distrito parou no tempo. Entre as construções preservadas está a igreja do patriarca São Joaquim, datada de 1829. E na praça em frente, é comum vermos cenas de grupos de cavalgadas descansando e ciclistas. São Joaquim é o segundo distrito do município de Coatiz. Aqui ainda temos casarões do século XIX, da época dos barões de café. É um distrito muito importante turisticamente para o nosso município, por suas belezas naturais e também por suas rotas ciclísticas, onde encontramos diversas pessoas aqui aos finais de semana. O distrito é também o ponto final de um roteiro de mountain bike da cidade de Coatiz. Situada a 700 metros de elevação, exige um preparo físico razoável. Uma coisa, são mais de 70 rotas aqui em Coatiz, é isso? Para mountain bike? Isso daí. Rotas que ligam aos nossos distritos e rotas que ligam aos outros municípios também, próximos aqui a Coatiz. E você, como esportista, já conhece todas? Sim, já fiz todas. Mapeei todas, uma por uma. Uau! Que incrível! Mas assim, eu soube que essa aqui que a gente está fazendo em São Joaquim não é uma rota para iniciantes. Não, não. Muito por causa da elevação. Exige um pouco de preparo físico. Entendi. São 700 metros, é isso mesmo? Isso, de elevação, 700 metros e 17 quilômetros de distância. Pois é, por isso que eu já estou treinando, viu? A atração mais conhecida da cidade é a Biquinha, uma fonte de água mineral magnesiana. Um marco histórico em Coatiz, porque no entorno era onde os tropeiros descansavam das longas viagens pelas montanhas. Os moradores dizem que a água que sai da fonte possui três sabores, de acordo com o horário, de manhã, de tarde e de noite. E eu vou experimentar. Legenda Adriana Zanotto O Sesc RJ se dedica ao turismo social. Fique de olho no site e nas redes sociais da instituição para saber mais sobre viagens e passeios. E todo sábado vai ser assim. Um lugar novo, fora do roteiro tradicional. Uma parada obrigatória para você se divertir. É o Sesc RJ na estrada.